E aí, gente? Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar a minha playlist de música pra vocês. Eu tinha falado no... acho que foi no meu Instagram que eu ia gravar pra vocês. Pô, eu não sei se vocês queriam que eu gravasse. E aqui sou. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Comenta aqui embaixo se vocês gostarem do vídeo. E compartilha aí também, tá bom, gente? E é isso. Eu espero que vocês gostem de coração. E me dê essa forcinha aí, gente, pra nossa família... Pra nossa família crescer mais e mais aqui no canal, tá bom? E é isso. Vamos lá pro vídeo. Bom, gente. Vou usar o celular da minha sogra. É a minha playlist, tá? Eu pesquisei aqui no YouTube. E vou mostrar pra vocês como eu tô gravando com o meu celular, né? Então, aí eu vou pesquisar aqui as músicas e vou colocar pra vocês. A primeira música é da Anitta Lecha Luisa Sonza e da MC Rebeca. Combate, tá bom? Vamos lá pra música. Vai começar o combate. Quica, quica, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de beijo. Vai tomar suar de bumbum. Bom, gente. Essa foi a primeira música. A próxima vai ser... Baila Comigo. Eu amo essa música. Vamos lá. Ena, Emma, el sonho de las olas recorrendo todo o teu corpo. Bésame, tócame e baila comigo. J.S. Então, gente. A próxima é DJ Sneaky. Alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? E J. Balden. Vamos lá. Tchau. 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 Eu amo essa música, gente. Eu vivo em todo lugar E sei bem como o mundo tá Trilhões de pessoas, trilhões de desejos Tem um risco se apaixonar Mas te vi, quis te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Mas por onde que eu faço valer? E é, né, e, e Prei sentimento bom Entrou na minha mente tipo esse som Teu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Senhor, tô morta. Vamos lá. Próximo... Próxima música, Gustavo Mioto Solteiro Não Trai Solteiro Não Trai E você ligar assim do nada Que dorme em cama Meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Pessoa morte, não larga o rosto, fala pra ela, explica pra ela, canta assim. Vamos para a próxima. Próxima, a próxima é da Ludmilla e Leo Santana. Ops, coloquei errado. Não, essa é a mesma. Eu te amava, não posso negar, também sofria, não posso mentir. Agora sou eu quem não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira na merda. Música 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 Tá na costa, solta a ousadinha. Tá na costa, tá na casa, quem tá parado balança? Que isso aqui é brega, fangue com passem que geral dança. E quando essa toca, a galera toda grita. Ô, tá na costa, solta a ousadinha. Ô, tá na costa, solta a ousadinha. Aí, Dani Bala, é só o básico. É só bota, botadinha na boneca da novinha. Só saca, sacadinha na boneca. É só bota, botadinha na boneca da novinha. Só saca, sacadinha na boneca. Essa volta, pata, 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 patadinha Só saca, 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 sacadinha Essa volta, pata, 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 patadinha Só saca, saca, saca Próxima, tribo da periferia Imprevisível Nem liga, seu banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do impedimento Desculpe minha lombra Meu docear e sonha Luis Khalifa e Snoop Dogg Vamos para a próxima e última música Chão de avião, casal raiz O nome dessa música é casal raiz Vamos lá, se bota Ô casal raiz Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Gente, essa foi a última música Eu espero que vocês tenham gostado Não liguem pra... Pensa minha cara toda suada O cabelo todo bagunçado Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like Comenta aqui embaixo se vocês gostou E se querem que eu traga mais vídeos assim E compartilha aí gente Pra nossa família crescer mais e mais aqui Tá bom? E é isso Eu espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Tchau, tchau